O incêndio de grandes proporções começou na tarde desta segunda-feira em um supermercado no centro de Ibiporã. Funcionários e até o proprietário foram encaminhados para hospitais por terem inalado muita fumaça. Vamos ao vivo saber como está a situação de momento lá de Ibiporã com o Wesley Lemos. Mas, Leite, nesse momento a situação já foi controlada? Cid, neste momento não tem mais fumaça, né? A fumaça é bem tranquila saindo ali do supermercado. Apenas o rescaldo sendo realizado, então, pelo Corpo de Bombeiros. Esse incêndio que começou, então, por volta de umas três e meia da tarde de hoje, nesta segunda-feira, uma tragédia que foi registrada no centro de Ibiporã. O supermercado foi totalmente consumido pelo fogo, totalmente destruído. Neste momento não tem muitas pessoas por aqui, mas mais cedo eram muitas pessoas acompanhando o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros. O proprietário do supermercado e pelo menos mais três funcionários foram encaminhados para o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã. O proprietário tem ferimentos considerados mais graves e pode até ser que ele seja transferido para Londrina. Os outros funcionários continuam, então, internados no local. Neste momento, o Corpo de Bombeiros está realizando o rescaldo dentro do supermercado. A área está totalmente isolada. A Avenida Paraná, no centro de Ibiporã, já é considerado um dos incêndios mais intensos, grandes aí da história de Ibiporã, marcando a história do município. Diversas viaturas foram encaminhadas para o centro de Ibiporã, vários caminhões, operação comandada pela tenente Luana, inclusive também com a presença da escada Magiros e também de caminhões pipa da prefeitura de Ibiporã dando esse apoio. Mais cedo, nós conversamos com diversos funcionários que estavam emocionados assistindo toda a cena e eles contaram como foram os momentos de desespero. Vamos ouvi-los. Eu só vi o povo correndo, velho. Daí, tipo, eu dei uma pausa ali, eu fiquei assustado. Quando eu vi, eu fui saindo, mano, correndo. Esse aqui, ó, o Zé, ele ajudou lá o povo a sair de lá, ó. Diz que tinha um povo lá na Nortifruti ainda, estava meio isolado lá. Ele conseguiu tirar de lá, mano. A gente estava ali na frente, o fogo começou a sair lá pelo teto, mas rapidinho já foi muito rápido. Quase que não deu para ver nada ali, fumaça para todo lado. Estava no meu setor trabalhando, né, e só vi o cara, o Gabriel chegou, né, que trabalha comigo e falou, corre, cara, corre. E eu corri, a hora que eu olhei para trás, só vi aquela língua de fogo cobrindo tudo. E corri, cara. A gente quer ajudar todo mundo, né, mas se eu fosse ficar lá ia acabar. Mas a única coisa que eu vi foi isso aí. Um monte de gente correndo e foi, espalhou muito rápido, foi muito rápido, cara. Ainda não temos informações oficiais por parte do Corpo de Bombeiros sobre as possíveis causas desse incêndio. Já que o Corpo de Bombeiros ainda está trabalhando, a Tenente Luana ainda não conversou com a imprensa. Mas, claro, isso deve acontecer ainda hoje e provavelmente no trabalho urgente nós teremos a entrevista da Tenente Luana sobre esse incêndio de grandes proporções no centro de Biporã. Como disseram alguns funcionários que estavam dentro do supermercado, o fogo provavelmente começou no teto. No teto do supermercado, na parte da frente, perto dos caixas. Mas essa informação ainda não é oficial, é o relato de alguns funcionários, mas isso ainda será apurado pelo Corpo de Bombeiros. Também não temos informações ainda se o supermercado tem seguros para cobrir esse prejuízo que com certeza foi gigantesco. A parte interna do supermercado foi toda consumida pelo fogo, apesar que as paredes do lado de fora ficaram manchadas com a fumaça, mas não foram danificadas. O prédio será isolado pelo Corpo de Bombeiros e a investigação deve permanecer aí pelos próximos dias. Não sabemos quando será retomado ainda o atendimento e nem quanto foi o prejuízo do supermercado. Nós vamos continuar aqui no local, Cid, acompanhando toda a movimentação. Vou tentar me aproximar mais do supermercado, já com o fogo controlado, mas neste momento a área está isolada. Mas, claro, ainda hoje no Tarabar Urgente teremos mais informações sobre esse incêndio que já marca a história da cidade de Biporã. Cid? Ok, Wesley, obrigado pelos detalhes, tá? Obrigado pelas informações. É só tomar a Deus, né? Torcer para que essas pessoas que ficaram feridas possam se recuperar o mais rápido possível, que nenhuma dessas vítimas tenha uma situação agravada por conta dessa inalação da fumaça quente ali, né? Que é o mais perigoso de tudo, porque queima as vias aéreas e a pessoa pode morrer a qualquer momento. Tomara a Deus que isso não aconteça, que elas possam se recuperar. E que o dono do supermercado possa ter um seguro, porque se não tiver seguro, é assim, é a vida inteira dele que foi em questão de poucos minutos, né? Durante essa edição ainda do Tarabar Urgente, mais detalhes para vocês sobre esses incêndios de grandes proporções registrados agora à tarde na cidade de Ibiporã.